É muito, é outra coisa também que me apaixona, né? É essa diversidade cultural que a gente tem nas regiões do país. Pela descrição de um contato, a gente já consegue saber a região que é aquele consumidor, sabe? E saber o como conduzir cada um, né? Tipo, se é uma pessoa, se é um gaúcho, como que tem que ir, pra que lado tem que ir? Isso, é o pessoal, é o comportamento. E a minha equipe também, ela é bem... Tem bastante gente de vários lugares, né? Então é muito bacana isso.